Aqui no município de Rolim de Moura, interior de Rondônia, o início do ano de 2022 foi um ano bastante tumultuado, de bastante trabalho também para a polícia militar, mas quem vai falar um pouco mais desse trabalho que tem sido realizado aqui no município é o Major Balmão, que hoje é comandante aqui do 10º Batalhão, que vai se falar um pouco mais sobre esse trabalho que eles têm desenvolvido aqui em prol da comunidade. O 10º Batalhão, ele compreende uma área territorial de responsabilidade muito extensa. Às vezes a gente acaba se atendo principalmente a Rolim de Moura por ser a sede do batalhão, mas nós atendemos os municípios desde Brasilândia, Nova Brasilândia do Oeste até Porto Rolim. Toda essa extensão territorial é nossa responsabilidade. E nesse começo de ano, não só no 10º Batalhão, mas em outras áreas de competência da corporação, nós tivemos um começo de ano com muitas ocorrências, ocorrências até mesmo muito graves. E, entretanto, o 10º Batalhão, ela deu respostas em todas as ocorrências. Então, nós tivemos alguns homicídios no início do ano, os agentes foram identificados, foram presos, foram conduzidos. Inclusive, nós tivemos até uma ocorrência com troca de tiro com a polícia militar, que levou a gente ao óbito, mas atuando dentro do que precede as nossas diretrizes operacionais. Nós tivemos, nesse mês de janeiro, 14 veículos recuperados. Só numa operação que está acontecendo recente, nesse final de semana, nós já tivemos mais dois veículos recuperados. Ano de 2020 e 2021, nós tivemos pandemia. Nós tivemos a restrição de aglomeração de pessoas. Nós tivemos restrição, inclusive o comércio fechando as portas. Então, nós diminuímos fluxo de pessoas, nós diminuímos fluxo de comércio e transação comercial de dinheiro. Tudo isso, não só o policiamento, são influências diretas no comportamento da comunidade. E aí, diferentemente agora, nesse início de 2022, com o avanço das vacinas, com o avanço das demais situações que permitiram o acesso ou a abertura constante do comércio, a volta de alguns grupos, principalmente em família, em se confraternizar e assim por diante, nós temos um contexto diferente desses últimos dois anos. Então, nós deveríamos, em tese, comparar com 2019, onde em 2019 nós tínhamos tudo funcionando, nós não tínhamos pandemia. E nós comparando, então, 2019 com esse início de 2022, as ocorrências e os atendimentos, eles estão coerentes. Só a tendência é com as aglomerações, com as reuniões de pessoas, reunião de confraternização, reunião para conversar, reunião em família, fluxo no comércio voltando até essa passagem de dinheiro, de mão em mão, no que diz respeito à fomentação do comércio em si, tudo isso acaba fazendo com que a parte ou o agente criminoso crie oportunidade para estar atuando. Nós estamos desenvolvendo operações, nós estamos envolvendo a comunidade para que ajude a polícia militar e as demais instituições de segurança pública para que a gente mantenha em níveis aceitáveis, em níveis que as nossas famílias consigam caminhar na rua tranquilamente, para que a gente não deixe isso desandar. A gente tem que manter esse controle para resultados positivos, voltado para o problema. Um exemplo desse é que no final de semana nós estivemos em operação, denominada Operação Paz no Campo, é uma operação do Comandante Regional de Policiamento 3, em que nós tivemos a recuperação de dois veículos, tivemos a apreensão de madeira ilegal, tivemos a apreensão de arma de fogo, isso apenas no final de semana, com essa Operação Paz no Campo atuando na zona rural. Esses resultados é que nos deixa satisfeitos no que diz respeito à produtividade e a verdadeiramente contribuir com a segurança pública local. Então, são várias ações que, se somando, chega a ser uma segurança pública satisfatória e adequada. Hoje nós estamos com uma operação funcionando na zona urbana e tem de acontecer isso rotineiramente. As operações policiais, elas vão acontecer, as prisões e as reapreensões que forem necessárias, elas irão acontecer. Nós temos policiais militares dedicados, policiais militares verdadeiramente profissionais, pautados nas diretrizes da corporação, na legalidade, todos os princípios necessários para uma atuação até mesmo humana e comunitária. Então, as operações, elas vão continuar acontecendo sim, o policiamento vai continuar acontecendo sim, e os resultados vão continuar aparecendo no nosso dia a dia.